Você sabia que o icônico Green Card nem sempre teve a cor verde? Ao longo dos anos ele já adotou várias tonalidades, inclusive azul e até rosa. Só que mais do que suas cores, o Green Card é um símbolo poderoso, um verdadeiro passaporte para o sonho americano, representando a autorização para viver e trabalhar nos Estados Unidos permanentemente. Nesse episódio da série especial sobre mudança e vida em outro país, vamos desvendar os segredos do Green Card, o que ele realmente é, os direitos que garante, as responsabilidades que impõem e como ele se diferencia da cidadania americana. Olá, eu sou o Doni Denutio, seja muito bem-vindo ao Passaporte Invest News. No episódio anterior, a gente navegou pelos diferentes vistos e caminhos que levam ao Green Card. Agora, vamos mergulhar nesse documento e falar o que há de mais importante sobre ele. Tudo o que você que sonha em fazer dos Estados Unidos seu novo lar, precisa saber sobre o Green Card. Os Estados Unidos são, desde o século XIX, o destino de muitos estrangeiros e continuam sendo o país com a maior população de imigrantes do mundo, de acordo com as Nações Unidas. Tem mais imigrante aqui do que na soma dos quatro países que sucedem no ranking, Alemanha, Arábia Saudita, Rússia e Reino Unido. Com cerca de 46,2 milhões de imigrantes vivendo aqui, 13,9% da população total, estimativas do Migration Policy Institute, os Estados Unidos continuam sendo um caldeirão de culturas e desejo de uma vida melhor. E, para muitos, o caminho para fazer parte desse mosaico começa com a obtenção de um Green Card. Mas, afinal, o que é exatamente um Green Card? Conhecido oficialmente como Permanent Resident Card, ou Cartão de Residência Permanente, esse documento, emitido pelo governo dos Estados Unidos, é a chave que permite a estrangeiros não apenas residir, mas também prosperar em solo americano. Com ele, você ganha o direito de trabalhar, acessar serviços públicos e viver indefinidamente protegido pelas leis do país. Falando em números, em 2022, ano mais recente, com dados fechados divulgados pelo Departamento de Homeland Security, os Estados Unidos abriram suas portas emitindo mais de um milhão de Green Cards. Desse bolo, 2,4% foram saboreados por brasileiros, que estão encontrando no sonho americano uma realidade cada vez mais palpável. Isso coloca o Brasil na nona posição no ranking global de Green Cards emitidos, ou de países cujos cidadãos receberam Green Card. Na frente estão México, Índia, China, República Dominicana, Cuba, Filipinas, El Salvador e Vietnã. Mas não é só a quantidade que chama a atenção. O interesse dos brasileiros em fincar raízes nos Estados Unidos tem crescido com fermento, um salto de 119% em uma década. No ano mais recente disponível, 24.169 brasileiros receberam o cobiçado Green Card, marcando um aumento de 32% em relação ao ano anterior. E como eles estão conseguindo? Quase metade desses novos residentes americanos de coração brasileiro, precisamente 47,8%, conquistaram seu Green Card através de vistos baseados em empregos, famosos EBs, que incluem categorias como EB1, EB2, EB2NW e EB3. Outros 44,6% celebraram o amor atravessando fronteiras, unindo-se a cidadãos americanos. Além disso, 5,7% foram abraçados pela família, recebendo patrocínio de parentes próximos já estabelecidos nos Estados Unidos, caso, por exemplo, de filhos com Green Card que levam pais idosos. Enquanto 1,2% encontraram refúgio seguro através de pedido de asilo em solo americano. 0,7% conseguiram Green Card através de outros caminhos menos trilhados por variados motivos. Vamos falar um pouco de história. Lá em 1940, enquanto o mundo se enredava nos conflitos da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos faziam uma mudança estratégica na gestão dos seus novos residentes. A responsabilidade pela imigração migrou do Departamento de Trabalho para o Departamento de Justiça, uma jogada para lidar com a crescente onda de imigrantes que buscavam refúgio das adversidades da guerra. Naquela época, começaram a emitir o que chamavam de Certificate of Alien Registration. Alien, que alien, a portuguesando lembra alienígena, aqui se refere a qualquer um sem cidadania americana, uma expressão que ainda ressoa nos corredores legais de hoje. Inicialmente, esse certificado, esse registro, era impresso em papel branco e feito o pedido numa agência dos Correios depois da pessoa já ter entrado no país. Mas logo após o fim da guerra, o processo foi aprimorado. Os novos imigrantes passaram a ser registrados assim que pisavam em solo americano, na entrada, e os documentos variavam de acordo com o status de admissão. Os residentes permanentes legais passaram a receber o formulário I-151, impresso em papel verde, que com o tempo deu origem ao apelido que tem até hoje, Green Card. Aquele pedaço de papel verde passou a ter muito valor. Ele abria portas para os melhores empregos e serviços públicos e se tornou um verdadeiro símbolo de esperança para muitos. Coincidência ou não, dizem por aí que o verde é a cor da esperança. Com o passar dos anos, para se manter à frente das fraudes, o Green Card passou por um verdadeiro arco-íris de mudanças, assumindo cores como rosa, azul e bege. Até que em 2010 voltou as suas raízes esverdeadas, agora com um toque de cores da bandeira americana. O Green Card, embora carregue sonhos e aspirações pesadas, tem um tamanho bastante modesto, similar ao de um cartão de crédito, 8,5 por 5,4 centímetros. Independente da via pela qual foi obtido, seja através de um visto de trabalho, casamento ou outro caminho, o design do Green Card é universal. Nele você encontra informações essenciais, como nome, sobrenome, país de nascimento, data de nascimento e um número de registro único de imigrante emitido e registrado pela USIS, que é a Autoridade de Imigração dos Estados Unidos. E claro, tem também no documento uma foto. Mas como o Green Card chega até você? No último episódio, a gente explorou as diversas rotas para conquistar o Green Card, incluindo os tipos de visto e as vias, consular ou por ajuste de status. Se você ainda não viu, eu recomendo dar uma olhada para entender todo o processo. Mas um breve lembrete. Quem segue o caminho consular após a aprovação na entrevista do Consulado Geral no Rio de Janeiro, recebe um pacote lacrado, conhecido como Visa Package, que deverá ser entregue do mesmo jeito fechado ao agente de imigração quando você entrar nos Estados Unidos. E não importa se o seu processo foi consular ou um ajuste de status já em território americano. O Green Card é enviado diretamente para um endereço americano que você informar, através do USPS, que é o Serviço Postal Americano, o correio dos Estados Unidos. Uma notícia animadora para as famílias é que o Green Card funciona como um passaporte coletivo para novas oportunidades nos Estados Unidos. Isso significa que não apenas você, que solicitou e recebeu, mas também seu cônjuge, marido, esposa e filhos menores de 21 anos e solteiros receberão seus próprios Green Cards. Além disso, você pode solicitar o documento para outros familiares diretos, como pais idosos, desde que comprove ter recursos suficientes para sustentá-los nos Estados Unidos. Portanto, o Green Card não é apenas um documento pessoal, é um vínculo que pode unificar e elevar as oportunidades para todo o seu núcleo familiar. Ter um Green Card é um compromisso sério, repleto de vantagens e também de obrigações. Primeiro, vamos falar da parte boa, os privilégios. Com o Green Card, você tem o direito de morar permanentemente nos Estados Unidos, contanto, claro, que cumpra as leis. Isso abre acesso a uma série de serviços públicos vitais, como seguro social e educação gratuita para os seus filhos, além de estar amparado pelas leis federais, estaduais e locais. No mercado de trabalho, você pode exercer qualquer função no setor privado. A exceção fica para os cargos públicos, reservados apenas a cidadãos dos Estados Unidos. Além disso, cumprindo determinados critérios, com o Green Card você já tem o caminho pavimentado para, após cinco anos, solicitar a cidadania americana. Mas, como eu disse, é uma via de mão dupla, de direitos e deveres. E são três as principais responsabilidades. Além, óbvio, mais uma vez, de respeitar as leis e não cometer crimes. A primeira delas, obrigações fiscais. Com o seu Green Card em mãos, você precisa se preparar para uma pequena revolução na sua rotina fiscal. Com esse cartão, você não apenas ganha um lar nos Estados Unidos, mas também assume um novo papel como residente fiscal. Ele precisa reportar ao IRS, que é o Internal Revenue Service, a Receita Federal dos Estados Unidos, a sua renda global, através de um formulário que é o 1040. Ou seja, para a lógica da Receita Americana, interessa menos quanto você tem e mais quanto você ganha no ano. E não apenas em solo americano, mas cada centavo que você recebeu, independentemente do canto do mundo em que esse dinheiro foi gerado. Em outras palavras, vai ter que pagar imposto também sobre o que você ganhar no Brasil. Mas veja, você não vai ser bitributado. Porém, como o imposto de renda nos Estados Unidos tende a ser mais alto, você até consegue aliviar parte dessa carga através dos créditos de imposto estrangeiro, permitindo que os impostos que você pagou no Brasil sejam deduzidos do imposto devido nos Estados Unidos. Mas ainda assim, possivelmente, vai sobrar saldo a pagar. Para os homens de 18 a 25 anos que recebem o Green Card, tem mais um item na lista de coisas a fazer, de responsabilidades. O registro no Selective Service System, o alistamento militar. É obrigatório por lei, mas calma, porque isso não significa que você vai ser enviado para o fronte. Nos Estados Unidos, existe o chamado All Volunteer Force, que é um sucesso e tem atendido nos últimos vários anos a demanda das Forças Armadas americanas. Ou seja, é voluntário, eles convocam. E como aqui nos Estados Unidos existe um respeito enorme pelos militares, existem muitos benefícios, vantagens de ter feito parte das Forças Armadas, existe excesso de candidato. Quando eles fazem uma convocatória, muita gente se alista voluntariamente, se candidata para ir para o fronte. Mas o alistamento, esse obrigatório que eu estou mencionando, é como um seguro para o governo americano, um componente da estratégia de segurança nacional. No caso eventual de uma grave crise, de um baita conflito, onde seja necessário convocar mais combatentes do que os voluntários. Aí sim, entram em cena os registrados no Selective Service System. E esse registro não tem nada de opcional, não. É um compromisso cívico e legal. É também pré-requisito para benefícios futuros, como financiamento estudantil bancado pelo governo, empregos no setor público e até a possibilidade de pedir cidadania americana. Por outro lado, quem deve e não fez ou não faz o registro pode enfrentar multa de até 250 mil dólares e até 5 anos de prisão. Se tem algo que pode tirar o sono de um portador de green card são as longas viagens para fora dos Estados Unidos. Se ausentar do país por períodos extensos, como 6 vezes, 1 ano, sem uma boa justificativa, pode acarretar em uma espécie de despedida indesejada do seu status de residente. Para evitar esse plot twist, o re-entry permit se torna o seu melhor amigo. Esse documento você pode solicitar ao USIS, o Departamento de Imigração do governo americano, pelo menos 60 dias antes da viagem, explicando por que vai precisar ficar tanto tempo fora sem pisar nos Estados Unidos. O re-entry permit é como um bilhete de volta garantido, reafirmando o seu plano de retornar ao lar americano e mantendo o seu status de residente. Vamos falar agora sobre uma das dúvidas mais recorrentes sobre esse assunto. Green card e cidadania americana. É a mesma coisa? Se eu tenho green card, automaticamente eu sou cidadão? E a resposta é não. São duas realidades que, apesar de parecidas, têm distinções cruciais. Possuir um green card é como ter a chave para a casa dos Estados Unidos, mas sem ser oficialmente parte da família. Isso significa que você pode viver, trabalhar e estudar nos Estados Unidos, mas não pode votar e nem ocupar certos cargos públicos. Já a cidadania americana é o passaporte definitivo para todos esses direitos, incluindo o voto e até a possibilidade de virar candidato. Com a cidadania, você também pode morar fora dos Estados Unidos sem risco de perder esse status. Agora, se o interesse é se tornar um cidadão americano mesmo, existem algumas rotas. Através do nascimento nos Estados Unidos, talvez seja tarde demais, ser filho de um cidadão americano, aí tem que pedir a cidadania até os 18 anos, casamento, quem sabe ainda dá tempo para você, servir as forças armadas dos Estados Unidos, ou ser residente permanente, ou seja, ter um green card, há cinco anos ou mais. Só a título de curiosidade, esse processo de naturalização, de virar cidadão americano após cinco anos de green card, tem uma série de etapas, que incluem, inclusive, testes de inglês e de educação cívica, com perguntas como quantas emendas tem a Constituição? E ainda tem o juramento da bandeira, num texto declamado com trechos como defender a Constituição e as leis dos Estados Unidos da América contra todos os inimigos, e também portar armas em nome dos Estados Unidos quando exigido pela lei. Desde 1989, os green cards têm validade de 10 anos e precisam ser renovados. Não é uma reavaliação do seu direito de residir nos Estados Unidos, não, mas sim uma atualização dos seus dados, foto, biometria, sem precisar passar por todo o processo de análise novamente. Ou seja, é praticamente um documento definitivo, a não ser que a pessoa descumpra as regras básicas, como não cometer crimes, ou se ausente do país por tempo excessivo e sem justificativa, como eu comentei. E se você pegou o green card, fincou raízes nos Estados Unidos e depois de um tempo mudou de ideia? Dá para renunciar ao green card? Dá. Você pode dizer não obrigado, preencher o formulário I-407 e, voilá, você oficialmente renunciou à sua residência permanente. É lógico que não dá para ficar fazendo isso direto, não é como comprar uma passagem de ida e volta de avião. É super difícil conseguir o green card. É possível abrir mão dele, mas não dá para ficar indo e voltando nessa decisão. E o fato de renunciar ao green card não significa um bye-bye definitivo aos Estados Unidos. As circunstâncias podem ter mudado. Por exemplo, depois de 10, 15 anos, você pode resolver se mudar em definitivo de volta para o Brasil. É factível. Eu conheço casos assim. Você ainda pode pegar vistos de turismo ou trabalho e continuar visitando ou até trabalhando nos Estados Unidos, só que sem os laços permanentes. Até figuras bem conhecidas já tomaram essa decisão de devolver o green card. Casos, por exemplo, como o do Eduardo Saverin, aquele brasileiro que ajudou a fundar o Facebook, hoje meta, com o Mark Zuckerberg, e também o caso do Flávio Augusto, que criou a WiseUp e era o cara por trás do Orlando City. Eles dois decidiram abrir mão do green card. E assim a gente vira mais uma página do nosso Passaporte Invest News. Falamos aqui sobre os aspectos mais importantes do green card, esse pedaço de plástico carregado de esperança, oportunidade e responsabilidade. Explicamos o que é, qual é o histórico, quais são os direitos de quem conquista o green card, as obrigações. Você descobriu que apesar de um green card abrir portas nos Estados Unidos, ele não é uma chave mágica para a cidadania americana, é mais uma semente que rinde frutos para isso depois de meia década. E a gente viu também que às vezes as relações precisam ser ajustadas, seja renovando seu green card, seja optando pela cidadania, ou até mesmo dando meia volta a volver, renunciando ao status de residente permanente. Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu comentário nesse vídeo. Eu leio, leio todos, hein? E compartilhe com alguém que você conhece, que tem o sonho, o desejo, o plano de se mudar para os Estados Unidos, porque eu acho que as pessoas vão curtir esse conteúdo e esse assunto. Você pode seguir a gente nas redes sociais, arroba donidenútil e arroba investnews.br. Muito obrigado pelo like, pela companhia. E semana que vem a gente carimba mais uma página do nosso Passaporte Invest News. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.